Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 14 de outubro, e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que essas notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está no box e descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no Infomoney. Construtora brasileira tem salto de 72% das vendas brutas no terceiro trimestre de 2022. A construtora brasileira, com sede em São Paulo, a Ezetec, reportou R$ 426 milhões em vendas líquidas no terceiro trimestre deste ano. Isso representa alta de 72,5% na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo as prévias operacionais. O resultado reportado um ano antes foi de R$ 247 milhões. Do total, R$ 361 milhões são de unidades ainda em obras, o maior volume já registrado pela empresa. A companhia lançou R$ 410 milhões em empreendimentos de julho ao fim de setembro, queda de 11% ante R$ 460 milhões registrados na prévia do terceiro trimestre, divulgado no ano passado. A companhia programou a divulgação do resultado do terceiro trimestre para o dia 10 de novembro. Nossa próxima notícia foi publicada no Estadão. Apesar dos resultados expressivos nas vendas, público de shopping está a 20% abaixo do pré-pandemia. Mesmo com o arrefecimento da pandemia, o hábito de ir ao shopping center ainda não voltou 100% ao normal. Os estabelecimentos deixaram de receber mais de 100 milhões de visitas, uma queda de 21% do patamar de R$ 505 milhões em 2019 para R$ 397 milhões em 2022. Esses dados são da Associação Brasileira de Shoppings, a Abrace. Apesar de o retorno ao trabalho presencial em muitas empresas e da liberdade para passear em segurança, os shoppings ainda não estão lotados como antes. Uma pesquisa qualitativa feita pela Abrace captou uma queda na frequência dos visitantes, que costumam ser mais assíduos. Pessoas que tinham por hábito ir até seis vezes por mês aos shoppings atualmente recuaram para a faixa de quatro a cinco vezes. Para Glauco Hunay, presidente da Abrace, há duas hipóteses para explicar esse novo comportamento. A primeira delas é que boa parte dos shoppings estão localizados em regiões de escritórios, ou seja, muitos visitantes eram os trabalhadores que entravam nos shoppings na hora do almoço ou depois do expediente. Hoje esse público trabalha de casa alguns dias por semana. O segundo fator é o aumento de vendas no comércio eletrônico. As pessoas buscam na internet desde livros eletrônicos até roupas, calçados e alimentos, roubando uma parcela das compras que antes eram feitas presencialmente. Mesmo que ainda não tenha se recuperado totalmente, temos visto o setor de shopping centers avançar fortemente. Com isso, o interesse em coletar e fornecer ao mercado imobiliário dados e informações do setor de shoppings se tornou latente na Buildings. De 2021 para cá, o Build CRT foi abastecido constantemente pela equipe de pesquisa. A plataforma foi sendo preenchida com informações obtidas com os lojistas e proprietários dos imóveis. De posse das informações como a BL total, quantidade de shoppings, nome dos proprietários, entre outros, os clientes e players já podem cruzar informações, além de fazer análise e negociações. Para se ter ideia da robustez da pesquisa até aqui, todos os shopping centers de São Paulo e Rio de Janeiro já estão disponíveis na plataforma Build CRT. Se você quiser saber mais sobre o módulo Shoppings, acesse o portal da revista Buildings e agende uma apresentação. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Seu Dinheiro. FIIs de logística, tijolo e papel aparecem entre os favoritos do mês de outubro. A frase, em time que está ganhando não se mexe, é um exemplo de expressão que surgiu em um contexto específico, no caso do futebol, mas que ilustra bem o comportamento dos especialistas consultados na hora de definir o fundo imobiliário favorito do mês. Presente entre os preferidos às carteiras recomendadas de quatro corretoras, o Bresco Logística, BRC11, é o escolhido pela terceira vez consecutiva. A demanda das gigantes de comércio eletrônico como o Magazine Luiza sustenta o otimismo dos analistas com os FIIs que são donos de centro de distribuição. Além do Bresco Logística, outro fundo imobiliário do segmento aparece nas listas dos favoritos das corretoras deste mês. Com três indicações, o BTG Pactual Logística, BTLG11, fortalece a tese de que, apoiado pelo crescimento do e-commerce, o setor é uma boa pedida para a carteira de FIIs. Mas, como diversificar é uma regra de ouro para quem quer ser bem-sucedido no mundo dos investimentos, os especialistas trazem uma alternativa que mescla ativos de tijolo e papel, como são conhecidos os títulos de renda fixa ligados ao setor imobiliário, em um único FIIs, o BR Alpha Multi Estratégia Real Estate, RBRF11. Alguns dos favoritos de cada corretora entre os indicados nas suas respectivas carteiras recomendadas para outubro são Bresco Logística, CSHG Logística, Kineia Rendimentos e BRB Alpha Multi Estratégia Real Estate. Para saber mais, acesse o portal da revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada na CNN Brasil. IGPM tem deflação de 1,01% na primeira prévia de outubro, diz FGV. O Índice Geral de Preço ao Mercado, o IGPM, teve deflação de 1,01% na primeira prévia de outubro, informou na última segunda-feira, dia 10, a Fundação Getúlio Vargas. A queda dos preços é mais intensa do que a registrada no primeiro decêndio de setembro, quando o índice recuou 0,80%. Todos os componentes do IGPM registraram retração. O Índice de Preço ao Consumidor Amplo, IPAM, acelerou o ritmo de queda a 1,36% agora, após ter recuado 1,01% na leitura anterior. Em contrapartida, o Índice de Preço ao Consumidor, IPCM, moderou o ritmo de deflação. O indicador caiu 0,08% nesta leitura, após ter cedido 0,24% na mesma prévia de setembro. O Índice Nacional de Custo da Construção, o INCCM, teve variação negativa de 0,02% após queda de 0,07%. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Mercado Hoje. Mercado Livre é líder do e-commerce no Brasil. Consulte no CRTU a ocupação das maiores empresas do setor logístico. As empresas estrangeiras Mercado Livre, Shopee e Amazon estão dominando o e-commerce brasileiro, segundo pesquisa da Conversion. Além disso, a pesquisa mapeou a quantidade de acessos dos e-commerce de janeiro até agosto de 2022, identificando que as marcas internacionais se destacam da concorrência brasileira. A empresa argentina Mercado Livre registrou 13,8% do total de visitas. Já a gigante do Sudeste, Asiático e Taiwan, Shopee, tem 10,1%. Com isso, fechando o top 3, a norte-americana Amazon possui 6,8% dos acessos. Juntos, elas somaram cerca de 700 milhões de acessos únicos só no mês de agosto. Segundo a Conversion, esses acessos representam 30% de todo o tráfego do comércio eletrônico brasileiro. De acordo com os dados da Build do CRTU, quanto à quantidade de metros quadrados ocupados no Brasil, o Mercado Livre tem 3 ocupações de escritórios, totalizando 13.730 metros quadrados e 43 ocupações de industrial, totalizando 1.309.000 metros quadrados. Quanto à quantidade de metros quadrados ocupados no Brasil pela Shopee, ela tem 2 ocupações de escritório, totalizando 24.000 metros quadrados e 15 ocupações de industrial, totalizando 137.000 metros quadrados. E, por último, a Amazon, quanto à quantidade de metros ocupados no Brasil, ela tem 2 ocupações de escritório, totalizando 20.000 metros quadrados e 19 ocupações de industrial, totalizando 588.000 metros quadrados. Para saber mais, acesse o Build CRTU. E, antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Então, por hoje é só. Vou me despedindo por aqui. Espero que você tenha um excelente fim de semana. Sou Ellen Costa e nós voltamos a nos falar, então, na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá! Tchau! 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 Tchau!